Quais são os projetos? Tá de forma intencional realmente na associação, que hoje é o maior projeto da nossa vida, né? Que é um projeto contínuo. Continuar sendo mãe de forma intencional nos ensinamentos também. Tenho no futuro um plano de escrever um livro. Eu ia te perguntar isso, acredita? Já tenho alguns esboços já, já tenho algumas anotações, subtítulos, temas. E aí é só pôr em prática agora, né? Mas essa é a vontade. E esse ano, né? Já saí pra ministrar três ou quatro vezes, se eu não me engano. Foi o ano que Deus me chamou, né? Então, ele já tinha falado muitas vezes comigo sobre essa questão. Só que eu nunca quis achar que era verdade, sabe? Eu nunca quis acreditar. Medo, o que você acha? Por que que tu não... Eu nunca me senti capaz, sabe? E na minha cabeça, quando eu era adolescente, Deus me deu um sonho. Que eu tava num palco e tinha muita gente me ouvindo. E esse sonho, meu, eu lembro até hoje dele. Eu lembro, assim, como se fosse um quadro. E aí, quando eu casei com o Dave, aí Deus entregou o ministério pra gente. O Dave tava pregando. Eu falei, pronto. O sonho que Deus me deu era o Dave pregando, não era eu. E aí, começou Deus falar comigo sobre eu ministrar pra mulheres também. E eu falei, não, não é possível, né? Eu, na faculdade, eu e o Dave, a gente formou junto. Então, eu escrevia todos os trabalhos e ele apresentava. Então, eu falei, na faculdade, que era pra falar, eu não falava? Imagina falar pra um monte de mulher. Não vou. E aí, eu fiquei negando, negando, até que início desse ano, Deus falou comigo. Que esse ano era o ano que ia acabar o silêncio na minha vida. Então, eu falei, então, vai ser o ano do sim. Então, os convites que eu recebi, sim. E aí, eu comecei a receber convite e falei, bom, não posso falar não. Inclusive, a minha pastora, se apegou a essa palavra. E aí, ela falou, ó, já coloquei a tua foto no cartaz e tu vai estar na nossa conferência. Amém. E não precisa nem falar a resposta, porque tu não pode falar não. Então, é assim. Então, foi. Um beijo pra minha pastora, inclusive. Ai, Deus, obrigada. Eu tô no ano do sim, por isso que ela veio no meu podcast. E aí, tô nesse projeto também, né? De falar do amor de Jesus e falar do que o Senhor tem feito, né? Na minha vida, através da minha vida. E você sabe...